É só ir nos dando poke. Sim, poke. Literalmente mandas o teu Q, gajo. E meteres chorumes nos machos. Estás nada para fazer, puto. Tu és range do meu. Como é que tu estás lixado contra um Mordkaiser? Eu nunca ganhei contra um Mordkaiser. Oh Morty, por amor de Deus. Imagina, ele vai para cima de ti, e tu vais fugindo e vais dando... Claro, e vais dando poke já. Aliás, enquanto ele estiver a farmar, mandas o Q, puto. Constantemente. Estás-lhe sempre a mandar o Q. Tá bom, tá bom. É que isso nem sequer era um skillshot. Isso era tipo um... Nem sabia que se começava com o Flay no Thresh. Ftf. E ah, esta skin é fixe. Mas por acaso gosto mais da Blood Moon. Amorzinho, é a minha polonação, é não? Precidas de ajuda, Sarah? Claro. Ok. Como é que é a nina? Tem 40 ignites. Vai chorar, mas... Pronto. É Blood Sangue, não é Blood. Sim, eu sei. E então? O que? Pá, é chato. Vocês hoje estão um bocado chatos, meu. Já vos disse, vocês tão chatos que dói. É mesmo. Minions have spawned. Não, não. Esta musiquinha do League está diferente. Está estranha. Parece inspiracional. Agora estou a jogar LoL e uma música inspiracional por baixo. Música? Não é isso que música. Está com isto desligado. Isto é o Volleybear. Isto parece o... Parece o bom Skinner do Guild Wars. Está bom, está bom. Está bom, está bom. Oi, 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 oi. O Mordekaiser está a bot. Tens, tens. Tens essas balinhas assim. Todas estranhas, não. Não estou a perceber. Mas o Mordekaiser está no bot. What the fuck? Eu não era suposto a... Zerilo, como é que se chama? Ser bot. O Mordekaiser está no top. Já era o bote a fazer. Foi eu que não estava a perceber. Meu namorado. Está tipo truncado aqui. Cadê? Pois está. Pai, temos um Brand. Temos um Brand no... Só queria a minha Bola. Obrigado. Já tenho o Ki. Tenso. Espera aí. Eu vou-lhe tentar me dar pouco. Espera lá. Porra, esta bocaria dá um damage estúpido. Temos levado a Wave. Morty. Vou aí. Espera aí. Obrigado. Tira-lhe o shield. Olha. Olha aqui. Olha aqui. Isso, isso. Agora vai para trás. Estou a ir. Estou a ir. Ah, foda-se. Bom ilmor. Acho que não morro. Bora, bora, bora. Ai, que sorte. Ele está muito mal. Obrigado. Eu vou na mesma. Vai, vai. Eu tenho uma. Vocês? Não vais muito. Não. Ok. Só consigo comprar potes. Não consigo trazer nada. Yeah. Morty Kaiser. Morty Kaiser e Brand bot é muito chato. Não creio? Não. Foi o teu heal. O teu heal safou-me. Não. Vamos chicar a Undertower um bocado. Vai ser um bocado chato. Mas eles. Eles não estão a farmar nada, amor. Portanto, olha. Estamos bem. Deixa-os continuar a fazer isso que eles nem sequer estão a farmar. Eu acho que eles estão a trollar mesmo. Não. Tipo, o Brand... O Brand está com 9 minions, o Morty Kaiser está com 4. Eu já vi isso ter desde um dedito. Hum, não sabe. Não é que se calhar. Esta merda é muito chata. Foda-se que lembra da pizza. É que o problema de eu estar aqui é que... Olha esse cannon Não, agora tinhas que dar depois Ai 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 É que o gajo na por cima tem um range weather grande meu É muito chato isto Bem ao menos não levamos ganks É interessante depois quando quiseres vir cá eu vou tentar meter os gajos do outro Ah foda-se, desculpa Não, achava que já tinha a cena Agora já tenho a cena Mas por favor só quando tiveres a cena Já tenho E tu devias estar-me a ajudar a formar estes daqui Tu deixes de dar-me toque, a torre dá o outro e eu dou o last hit Isto quando não há minions é dar dano nos minions Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não quis dar o que Eu dei foi mal o fly Epá este gajo é chato este brand meu Pera lá Pera lá mano, já vou tentar puxar Tá, olha aqui Agora matamos Quase Era É isso Ai a cabrake De vez em quando estou com uns breaks Eu ia ficar com esses Eu acho que é melhor ir a abat se não morro Fica a farmar de longe Eu também precisava Então se calhar puxa um bocadinho a lane e vai-te embora É isso Vai embora Ai 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 Tá bom Vou buscar Kindle Jam E vou-me embora para lá Eles estão aqui a perguntar se tu não jogas Lola em streamer Eu estava-lhes a dizer que tu não costumas Eles estavam a perguntar se tu jogavas Lola em streamer Ah, não Não, não Eu só jogo off streamer 33 Ya, estás muito à frente deles em farm Esquece, não vale a pena Estes gajos são um bocado burros Eu estou a farmar bem mal Sim, mas não te preocupes Porque mesmo a farmar mal estás a farmar mais que eles Estes gajos são um bocado Ah, não morreu Agora também já acabei de comer Agora também já acabei de comer, portanto Ia, porra isto está aqui o meu wave pequenininho Estás farmando tu aquilo que deres Estava a tentar Agora já podes farmar tu Para nós veres tu Espera é que eu, eu Essa é a nossa Ah Olha, puxa, puxa Ah, não consegui Ele foi por um bocadinho Ffff Uh Foi mesmo por um bocadinho Que o gajo não foi puxado Digo já Se tivesse mandado o que antes Tinha puxado Tinha puxado Nunca pôs-te trepa atrás dele Está-se que está a SS aqui Yeah Cuidado ao... Isto arriscai um bocado não Estás sem Isso não é Estás aí a fazer e estava morto Eu vou aí Morto ao mal materno Ai 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 Podes ir lá Se mete Isso Boa Ela estava aqui já Olha eles, olha eles, olha eles Cuidado Oh fuck my life Vai 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 Estou a dar Eu não estou a E6 Não estou a E6 Cuidado Não temos Ward É melhor não entrares aí É isso Porquê que tomas Ward aqui? Porque não tenho Gastei ali naquele bus Porque nós estávamos a ser web-personados Podia já ter poste eu, desculpa Estás bom Pai este brand é muito chato Muito boa Eu farm este que era, não treco Porque eu tenho... É? Ok Quebrão A cena que me preocupa é que ele morre de Kaiser É só por aqui E eu não estar a 6 porque eles mandaram... Eles mandaram-me para a base aí não sei Tá mas até já deve estar quase não é? Sim Mais um bocadinho aí estou Sim Mais um bocadinho aí estou Ai mano Eu vou para lá É Ai a caralho Ai o Kha'Zix Bora, bora, bora Vai para cima até Bora agora Ai que ele morre para os minions Ai que ele não morre para os minions Ai 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 Ele estava tão... Ele estava tão longe Quase, quase, quase Foi mesmo quase Pois... O Kha'Zix está aqui a dar um bocado de camp No bot Não, ele só veio agora Eu já tinha vindo antes Já veio a segunda vez Eu não fiz grande merda aqui Eu não me lembro Não Por aí outra vez mas Tá bem, tá bem Ele não puxou Estou a ir Não sei se foi muito worth it isto Anda, tenta tirar o shield Pois eles estão com muito pouco farm Ai Afasta-te, afasta-te Por causa do W Por acaso o Zix É um dos meus champions Favoritos Jogar no mid Eu vou dar bom para dar as escape Ok, o Kha'Zix já não tem muita sorte agora Tá, o que se pode fazer agora é tentar-se ir acertando uns hitos quando eu mandar o Kha'Zix Tipo agora... Pode mandar o Kha'Zix Para a minha... Para a minha... Para a minha trap É isso Por acaso agora foi perfeita a direcção Ok Eles estão... Estão a esperar demasiado Eles estão... É... Pois não... Isso... Vou mover Vou mover Ah... Vista... Ai... Foda-se É, para o gajo que eu gosto de tudo Olha... Ai... Ficou-me uma maçã Ah, matei Nice Olá Vamos só ao apelete Vamos ver Isso, tá bom, tá bom Um bocado medo do Kha'Zix agora Ele estava no top Ele estava no top Pode começar a avançar Olha... O top... O Gran? Não, podes, podes... Eu não tenho ainda Chato, vocês morreram? O Gran já deve estar a voltar Bora, bora Mega Vem 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 Essa gajo já tem bad escapes Vem Vai por aí, vai por aí Morty, olha aqui, olha aqui Estou a ir, estou a ir, estou a ir É que o brand para nos conseguir dar damage tem que se aproximar Muito bem jogado Bem jogado, malta Muito bem jogado Mas vamos tentar acompanhar aqui no bot Se eu consigo Se eu consigo Olha, a morte Foca a morte, foca a morte Aliás, mata o outro Mata o outro Mata... Mata... Foi worth it, foi worth it Vou... vou à base Eu tinha lhe dado exhaust Se calhar se tivesses morto Mas é que como eles são dois gajos que dão damage é um bocado complicado Pá, oh... 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 santo se viés cá abaixo acho que metamos um morde Ah vai, também tens-me só vou abrir isto Estamos aqui só a abrir Estou no direct up Estou no direct up Também queria levar Pois exato, era isso Era isso, era para isso que dava jeito Ui, a sua malve subada rápida Ah foda-se Fuiiiiir Estou no direct Estou no direct Que cena anoninha este vez Olha o caso Estou aí, espera aí Já... já meteu A cena é que ele salta daqui para ali Cuidado maior que eles podem tentar fazer aqui uma Uma cena manhosa Obrigado, garbunha, obrigado pelo... Ai... Foda-se Esta vez é o direct sozinho Pode desir? Ele vazou? Ele vazou... Estou aqui a servir de ward Bem jogando Ah, matei o wall O wall O wall está lá Oh puto, foda-se para a mordagem O wall A gente tem que pegar O wall O wall O wall O wall O wall O wall É pa, outra vez É pa, pah Bora, bora, bora Eu sei que eu tinha o Errol Espera aí que eu ainda mando um Q Cuidado Ele não está à minha espera Espera lá, olha aqui, olha aqui Ah, foda-se Não era bem para ali Cuidado, mano Olha aí a lanter Não caia, não caia, não caia, vamos puxar Pai, eu estou muito low Eu também, mas não faz mal Ah, porquê é um Q É um Q Para aí a servir Puxa, puxa-me ora aqui Estou puxado, estou puxado Ah... Fecha-me, eu estava aí na merda Foi bem Fez trap, mano É isso Ah... Esse Yasuo está um bocado... Está um bocado necessitado Eu matei o... Foda-se 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 É para mal, a morte ele leva a tope Não, eu tenho, eu não sei, foi um bocado mal Podes, podes, podes Eles estão 3 no pódio Puxa isso tudo Pronto, olha, ficamos sem a turret Veja, a deles está a um coiso de vida, meu Porra Não ganhámos a lane por um coisito Uma caganita O que é isso? O que é isso? Está morto aqui, está aqui Ok, então a gente vai tentar... Ah ok, ele já está de ir para aqui Calhar vamos ele em mídia? Vamos em mídia, sim Ah, mas eles têm visão aí Olha aqui, olha aqui, fica aqui Olha lá, olha lá 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 Isso foi muito mal Entra outra vez Vem o que? Vem aqui Já já foi Matem isso Ah não, morreu Não está, não disse que ficou demora Ah mano, como caralho Pois mano, é que o morde É que o morde começa a ficar tipo Super broken, meu O gajo não faz nada O gajo está a 7-1 Como é que ele está a 7-1, puto? Epá, foda-se, numa lane em que o gajo não levou nada Como é que este gajo está a 7-1? Eu não consigo perceber Não sei Eia, como caralho, esqueçam Eia, que feedámos mesmo o mordecaise Eu não sei como Tens ulti ou... Ai meu Deus, epá Que champion broken, puto Epá, esta merda Eu não percebo como é que eles ainda não corrigiram estes champions Cuidado, mano Cuidado, cuidado Apanha a lenteira Apanha a lenteira Apanha a lenteira Ok, boa Boa, boa, boa Isso Epá, foda-se horrível com os uks, meu Espera lá Olha, foi para o mocho Olha, foi para o mocho Foi para o mocho Olha aí, ah, é melhor puxar o bote Temos o Drank agora Fizeste o... Epá, meu Isto também é preciso ter azar, meu Não O gajo desvia-se num segundo em que eu lhe mando aquilo O Drank é quando? Ah, está há quase 10 segundos É agora, olha a Ward Nem penso, Ward Nem penso, Ward Cuidado Não tens ulti Foca na Zeri Opá, mas como é que eu estou só... Eu não estou a acreditar É a Mordecaise A Mordecaise está muito broken Esquece Esqueci a mudar o Solari também Tivei de ter usado o Solari também Já, na forma Mega, tu usaste o ulti? Mega? Mega? Eu Usaste o ulti? Usei Ah, ok Não ouvi Aqui Usei a MR Pá, também não ajuda muito eu estar com 4kg com o 3 Tipo, eu sem querer de flay, acabei de fazer 1kg sem querer de flay Não, apai Cuidado Cuidado É? É É Claro que se quiser correr alguém E clia... Mortávio Cuidado Ai, não está não Não, não, não Eu deixo agora Parem de pôr Wardz à toa Não, 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 não Não, não Não, não Não, não Vira-te ao gajo, vira-te ao gajo Cuidado que morde Cuidado que morde É a coisa Ai, eu deixaste-me assim É pá, foda-se esta merda, meu Eu sozinha assim não dá Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha o Brando, olha o Brando, a gente não está o Brando, a gente não está o Brando Olha, eu vou morrer para o Brando Ah, não, 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 não faças isso Eu vou morrer para o Brando Ah... Morreu-me, não morreu nada Estamos com um bom azar também, mas esquece Ah, não sei se chegas Chegas, chegas É isso, bem jogado Bem jogado, fio Mortá Olha, fiquei com uma coisa de laranja Ah, eu vou ali ao bottom É o blue, é o red Pá, eu estou com 5 kills Mas eu estou com 5 kills Porque eu estou sempre a apanhar Agora tive que matar o Kha'Zix Que ele estava a bazar E ninguém ia apanhar o gajo Vou puxar top Vou puxar top Vou puxar top Elas vão ir top, merda Mesmo o Universo estava a cair em uma corte Ah... Fizeram alguma coisa? Fizeram alguma coisa? Já devia era ter sweeper Espera aí, ah... Era a sacadeira Ah, chati... É, agora esta está um bocado feita Ahia meu, olha o dano que esta me dá Não! 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 Um alívio foi a slain Estava sozinha ai Era só mais uma wave Mas foi um bocado estupida Se calhar não diria Olha ali, não temos blue Ah! Tais a blue Tais a blue Cuidado Nossa, o que é que elas estão ali a fazer? Cuidado Não sei como é que eu não morri Tá lá, o gajo está lá no URUS Pior que não é esta Espera lá, tenho que pôr wards Só foi Vimos de mid Não dei o top só Mas está mesmo assustado Oi, 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 oi Cuidado Eles têm a ward É isso, é isso, é isso Espera aí que eu puxo Eu não consigo fazer grande coisa não agora Eles estão a fazer isso que é para fazer Endrake a seguir Portanto, dê um turtlezinho Temos aqui a torre, mas vale estarmos aqui Eles estão a puxar Eles querem puxar direct É que eles depois também têm um assassin forte Por causa disso é um assassin muito forte Bem, eu não consigo perceber como é que aquela gaja Aquele champion novo Está a dar 400 damage ao NIT Porque aquela merda está a 06, meu Como é que 06 aquilo faz alguma coisa? Estava a fazer alguma confusão Eles estão é todos overleveled É isso, vai lhes dando pouco É isso, vai lhes dando pouco O Drake é daqui a 5 segundos, eles vão andando para lá Espera lá A gaja que está sozinha Mas eu não sei se isto é para o Drake Ai 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 Ela dá mesmo muito damage bro Mas eu tiro isto sim Não sei Pai é preciso de wards Espera lá, não tem engage Sai onde ai? Estamos a levar o BED a pouco Já estão fazendo areia? Já estão fazendo areia? Já estão fazendo areia Eu tenho aqui um pouco mal Fiquem aqui, fiquem aqui dentro Fiquem aqui dentro, aqui dentro Olha o Kha'Zix O gajo as vezes desvia-se, outras vezes não Eu não percebo, não consigo dar para ditar as cenas dele Não consigo dar para ditar as cenas dele Eles estão com a demasia damage Não dá mano Não fazemos nada nas fights Porquê que a gente não vai arame? Não, agora já não Agora já não dá É que não dá Isto não é nem sequer divertido jogar isto assim Então é o Kha'Zix Pronto, tentámos Tentámos, é isso Não foi mal Mas, enfim Mas, enfim